No momento em que nascemos como seres humanos, de alguma forma nossas vidas se tornaram complicadas. Se tivéssemos vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta, a vida seria muito simples. Comer, dormir, procriar e um dia morrer. Agora, nós temos que fazer todas essas coisas? Mas por algum motivo, onde você está agora, onde quer que esteja, isso não é suficiente, não é? Você quer ser um pouco mais do que é neste momento. Se você só conhece dinheiro, talvez você esteja pensando em um pouco mais de dinheiro. Se você só conhece prazer, talvez em um pouco mais de prazer. Poder em um pouco mais de poder. Todos estão querendo ser um pouco mais do que são agora. O processo de desejar está acontecendo continuamente. Quer você vá para o trabalho, ou para o bar, ou para o templo, ou se casar, ou ter filhos, ou estudar em uma universidade. Todo esse esforço de vida, tudo isso tem sido em busca da felicidade, não é mesmo? Nos últimos 100 anos, com o uso da ciência e tecnologia, nós mudamos a própria face deste planeta. Hoje, temos o tipo de conforto e comodidades que nenhuma outra geração poderia sequer imaginar. Somos, definitivamente, a geração com mais conforto que já existiu neste planeta, não é mesmo? Mas somos também a geração mais alegre? Então isso não está funcionando? Cada criatura dá planta ao animal ou a todo o resto, incluindo os seres humanos. Tem pago um preço enorme para criar esses confortos e comodidades, e nós nem mesmo estamos felizes. Qual é o sentido disso? Nós engenhamos o mundo hoje de muitas maneiras para que ele funcione melhor para nós, não é? Não fizemos nada em relação a nós mesmos. Está na hora de realmente olharmos para isso, não é? Nas últimas 24 horas, quantos momentos de alegria você vivenciou? Quando você tinha 5 anos, uma criança, quantos momentos de alegria você vivenciava em 24 horas? De alguma forma, toda a equação se inverteu? Não importa onde você esteja, se está sentado em um palácio ou no céu, mas se a sua situação interior não é boa, nada disso importa, não é? Esta mente poderia ser uma fonte de êxtase, mas esta mente tornou-se uma fonte de sofrimento para a maioria das pessoas. Tensão, ansiedade, depressão, por quê? Você simplesmente não sabe como lidar com ela, não é? Veja, só existe um problema na sua vida. A vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. Esse é o único problema. Existe algum outro problema? Ninguém à sua volta vai agir 100% da maneira que você quer, não é mesmo? Sim. Ninguém agir da maneira que você quer, tudo bem. O problema é que este aqui não está agindo da maneira que você quer. Este é o problema, não é? As pessoas concluíram que o estresse é parte da vida delas. O estresse não é parte da sua vida. É que você não sabe como lidar com o seu corpo, você não sabe como lidar com a sua mente, você não sabe como lidar com as suas emoções ou com as suas energias de vida. Tudo está acontecendo acidentalmente. Então, para as coisas acontecerem da sua maneira, você começou a entender que no mundo você precisa engenhar aquilo. O mesmo com você. Nenhuma engenharia interior foi feita para você, não é? De modo acidental, você está tentando existir. Agora, eu estou falando sobre criar o tipo certo de química dentro de você, em que estar em paz e radiante seja simplesmente natural para você. Até a próxima.